Pinturas que retratam locais que são patrimônios históricos de Pouso Alegre. A Catedral, o Obelisco à Nossa Senhora da Conceição, o Santuário, o antigo Fórum, onde hoje é a Superintendência de Cultura de Pouso Alegre, a Estação Ferroviária, que hoje é a Casa do Artesanato. Todos esses pontos e muitos outros estão presentes na exposição Articidade e Patrimônio, realizada pela artista plástica Sandra Marchandot, de Silvianópolis, aqui em Pouso Alegre. A exposição, que teve a vernissagem na noite desta quinta-feira, está aberta ao público, desta sexta-feira, dia 11 de outubro, até o próximo dia 31, das 8 da manhã até as 5 da tarde. O local onde ela está sendo realizada é a Superintendência de Cultura de Pouso Alegre, em frente à Catedral. Essa exposição é em comemoração ao aniversário da cidade, que é dia 19 de outubro, na semana que vem. E ela vai ficar aqui no Centro Cultural, no dia de hoje, até dia 31 de outubro, no horário comercial, das 8 às 17. Essa vontade de cultivar o patrimônio de Pouso Alegre é porque eu morei aqui muitos anos e essas imagens fazem assim, é relativa à minha infância e à minha juventude. E eu sou acostumada a pintar patrimônio desde 1990. Essa já é a segunda exposição que Sandra realiza em Pouso Alegre com esse tema do patrimônio histórico. A primeira foi em 1998 e a de 2024 traz um novo olhar para esses projetos arquitetônicos da cidade. Ela ainda promete trazer mais exposições com o tema de Pouso Alegre. Sandra nasceu em Silvianópolis e é apaixonada por arte desde a infância. Aos 17 anos, ela se mudou para São Paulo para estudar arte. Uma experiência que trouxe várias especializações durante toda a vida dela nos vários países onde ela passou. Mas Pouso Alegre é uma grande paixão. Foi um dos locais em que ela viveu. Até os 17 eu morei aqui em Pouso Alegre. Depois eu fui para São Paulo, estudiei arte clássica, nasci no Belo Horizonte. Então a minha trajetória é bastante longa. e muita experiência também. E hoje em dia, eu também sou professora de artes em Pouso Alegre em Silvianópolis. Convido a todos para ir visitar essa exposição melíssima do patrimônio. E pretendo, no ano que vem, continuar esse tema do patrimônio e aplicar o restante do patrimônio. Porque são 24 meses tomados. Eu já pudei 21 meses tomados em 1998. É, 1998. Um pouco agora, só do centro. E depois eu pretendo pitar as capelas em volta da cidade. Sejam bem-vindas.